...de Espinho, 4 Tomás de Lourdes de Buconaca, 5 Rui Dias de Maltico de Miranda do Corvo, 6 Tiago Alves de Cantanhebre, 7 João Teixeira de Académico de Giseu e na 8 Luís Oliveira de Académica de Coimbra. ... 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 Vamos! 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 Aplausos Segundo lugar, Pedro Costa do Sporting de Aveiro e em primeiro... Não vale a pena, não é? É superior a isso. Saltação de Aveiro, em terceiro lugar, Francisco Rodrigues, no Minilada, em segundo, João Teixeira, do Académico de Viseu e em primeiro, o Ricardo X, do Sporting Desfile. Música Música E agora pôs-os a respeito para a nágua, porque antes é de ficar um quadro de peito. E agora, pôs-nos a retirar e tem uma dúvida pra não perder. Série dois. Isto tem um Carly 10. Cantanguinense. Vai Miguel! Vai Miguel! Vai Miguel! Vai Miguel! Hi Daniel! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 OP Eu não sei se ela. Eu estava em casa. Eu não sei se ela está em casa. Eu tenho um pouco de pau. É uma coisa que estou falando. Eu não sei se ela está em casa com um beckão. Eu não sei se ela está em casa. Eu não sei se ela está em casa. O que é que eu vou fazer? É que eu vou fazer muito interessante. Eu já estou falando com a sociedade. Eu estou falando com a sociedade. Aplausos 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 Lって Aplausos Ficou Aplausos 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 Ficou . 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